www.iguatu.net, mais informação para formar a sua opinião Olá internautas do site iguatu.net, estamos aqui noticiando aqui nessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro Direto da rua Adeodato Matos Calvalcante, é isso mesmo Um prédio comercial aqui, recebemos a informação que desabou o teto aqui onde os rapazes aqui, os pedeiros, estavam construindo aqui a laje, cedeu e caiu O que possa ter ocasionado aqui nesse incidente aqui, possa ter sido a chuva, a umidade de chuva que vem atingindo constantemente a nossa região aqui Para só entender mais o que aconteceu aqui na nossa cidade aqui Estamos aqui ao lado do Anderson Bezerra, não é isso? Anderson, se explique mais o que estava acontecendo na hora Você também estava trabalhando aqui, não é isso? Estava O que foi que aconteceu? A gente estava enchendo aí, o telhado molhado acho que caiu né Caiu, foi um susto, tinha quantas pessoas aqui trabalhando? Seis Seis pessoas, quantas se feriram? Só dois Dois né? Gravidade, algo grave? Não, não Já foram para o hospital? Estão no hospital Estão no hospital? Estão no hospital Está ok, é... O susto foi enorme, imagina né? Demais Está ok, internautas aí, que vocês podem conferir aí o teto aqui desse prédio comercial Aqui, desabou totalmente aqui, acho que devido a umidade aqui Está ocasionada pelas chuvas aqui que vem atingindo nosso município e região Reportagem de Tito Henrique para o site iguatu.net, onde tem mais informação para formar sua opinião O que, doi agora ohonde tem mais informação é que vem aqui sim O que devemos ver? É, asodos aqui e a gente que vai feita em p Сейчас Ao vídeo menantar o que vou falar com você Então aqui